Toma puxão de cabelo e tapa na bunda e faz cara de safada Vem na pena, 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 pena Paua, vai na Pai, na Pai, na Pai, na Pai, na Pai, na Paua Vem na Pai, na Pai, na Pai, na Paua Vai na Pai, na Pai, na Pai, na Pai, na Paua Vai pra mina que é tudo doidona Fica de quadro com a mão no chão, bota pra ela Vai Toma 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 Tom Toma, puxão de cabelo e tapa na bunda E faz cara de safada Vem na pena, vem na pena, vem na pena, vem na palma Vem na pena, vem na pena, vem na palma De aquelas que é puta e o bonde não te cobra nada De aquelas que é puta e o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Vai pra mina que é tudo doidona Fica de quatro com a mão no chão Bota pra ela, vai Toma, 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 toma Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma, 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 toma Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma, 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 toma Toma! 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 Toma!